Música Bem vindos a Mais Chupé do Presto No programa de hoje eu trouxe mais lendas da Marvel Essa série, que não é série, mas que está sendo publicada atualmente é bem interessante Ela parece uma montanha russa, cheia de altos e baixos Altos, claro, não são grandes clássicos Mas os baixos são bem baixos e eu já contei algumas decepções que eu tive ao longo dessa leitura Essas duas histórias, porém, elas são muito legais E outra coisa interessante desse Lendas Marvel É que o Peter David está fazendo, está trabalhando em quase tudo É mais ou menos, olha Peter, você pode revisitar toda a sua carreira, vai lá E aí ele foi pegando ponto a ponto alguns personagens, algumas fases E aqui ele tem mais duas fases A primeira é o Sr. Tiratema A fase dele, à frente do Hulk cinza À frente do Hulk Aí ele traz de volta o Hulk cinza Que foi aquele... tem toda aquela história Que o Hulk foi criado para ser um bichão cinza Só que por causas de impressão Ele acabou precisando ser verde, ao invés de ser cinza E aí isso entrou para a história do próprio personagem Modificando a história do próprio personagem E aí recupera esse tom acinzentado Mas de uma forma com outra personalidade Isso aí está sendo trabalhado no Hulk Já faz... recentemente ele foi retomado Todas as múltiplas cores que o Hulk pode ter E o Hulk cinza basicamente era um leão de chácara Que trabalhava para a máfia Lá na... em Las Vegas E aqui a gente tem essa... mais uma história em cinco partes Que foi lançada entre março de 2023 Julho de 2023 Com as ilustrações do U.G. Ray Sinar Não sei se é assim que se pronuncia De Cuniff e Matt Miller nas cores E que história divertida Gostei bastante Aqui está o Peter Parker A gente está numa... num espírito dos anos 80 Embora a revista se passe Num... alguns anos no nosso passado E por ser alguns anos no nosso passado O Peter, por exemplo Ele usa... ele usa um celular Dá para falar com a Mary Jane, por exemplo Então tem... não é uma revista Não é uma história Da nossa década de 80 Mas é uma história com o espírito Da nossa década de 80 Porque foi a época que foi escrita essas histórias No finalzinho dos anos 80 Com essa... Com a cronologia contemporânea Por assim dizer E é bem divertido O Hulk está lá Com o leão de chácara lá Com o segurança De um grande mafioso de Las Vegas Aí chega o rei do crime Nada só o tira-teima Chega o rei do crime Que quer reinar em Las Vegas também Contra o Emba... Se confronta, né? O grande vilão A grande dificuldade A grande montanha Para ele conseguir dominar Las Vegas É o Hulk Mas... Bem... A história vai se desenvolver É uma história bastante divertida Eu acho que ela tem Uma... Um sarcasmo interessante A participação do Homem-Aranha Faz tempo que não vejo o Peter Parker Que eu não gosto tanto De uma história com o Peter Parker Com... Ele... Com todas essas responsabilidades E tal Mas ainda assim Existe... Uma leveza Bem divertido Esse... Esse... Passeio Pelo passado Olha só Um pouco Do Peter A segunda história Também achei legal Genesvel Capitão Marvel Mas eu não sei O quanto ela se encaixa Nessa ideia de lendas Marvel Porque ela é uma história Atual Da cronologia atual Que vai fazer Algumas... Menções Alguns flashbacks Importantes Como se a história se dividisse Entre o momento atual E flashbacks E esses flashbacks Eles são... Eles estão recontando A história mesmo Como se fosse Obedecendo melhor Essa ideia Da lendas Marvel O Peter David Fez junto com Rona Ramirez E Federico Bell Federico Blee As histórias foram Entre setembro de 2022 E janeiro Tá errado Em janeiro de 2023 Não em 2022 Enfim O Peter David Tinha pego O... O Capitão Marvel O Genesvel Capitão Marvel Depois mudou de nome E tal Numa época Na virada dos anos 2000 Dos anos 99 Dos anos 90 Dos anos 2000 Foi publicada Aqui num formatinho Acho que nem foi publicado Tudo E são histórias Que eu gostava bastante Ele dividia Se eu não me engano Com o Quarteto Fantástico Era um formatinho Numa época Que a... Um formatinho maior Que o formatinho da Abril Mas numa época Que a Panini Publicava Num formato maior ainda Magazine E depois ela passou Pro formato americano E eram histórias Onde a gente tinha O Genesvel Que é o filho Do Capitão Marvel Um filho Mais ou menos Produzido Né E o... E o... Rick Jones E eles batiam Os nega-braceletes E trocavam De... Trocavam Eles dividiam o mesmo corpo Dividiam o mesmo espaço Enquanto um tava no mundo No nosso universo O outro tava no microverso E assim É... Vice-versa Eram histórias Cósmicas Bem legais Antes da era Da aniquilação E aqui Nesse meio tempo Depois dessa fase O... O... O Rick morreu O Genesvel morreu O Rick virou Hulk Virou abominação Virou um monte de coisa Ele é... Ele é igual Ele é a versão de Mjolsen Né Que tem vários poderes Ao longo do... Ao longo do... Do passar dos anos E aqui A gente vai acompanhar O Rick Né Depois que ele volta à vida Ele tenta buscar a Marlon Que tá desaparecida E o Genes Ele retorna Ele tenta... É... Ele tá sem memória nenhuma Então a primeira... Primeira missão dele É tentar recuperar a memória De quem ele era Antes dele... Antes dele morrer E voltar Em paralelo a gente tem uma busca também pela Marlon Que aconteceu no passado Isso vai envolver a morte Ou como eles chamam aqui de vez em quando A Dona Morte E que não é a mesma do Penadinho E tem alguns elementos que vão fazer referência a algumas questões cósmicas Que eu não vou entrar em detalhes pra não revelar Mas é uma história... Mais uma história divertida Ela é leve Ela tem essas três linhas narrativas O espaço A terra E o passado Desses dois personagens Tudo como se fosse uma reapresentação De todo esse cenário Que é um cenário praticamente único dentro do universo Marvel Ele consegue o Capitão Marvel Esse Capitão Marvel do Genesville O Rick Jones juntos Eles têm um teor de aventura bem interessante Com histórias que nem precisa se envolver com outros personagens Eles se sustentam sozinhos Tanto no humor quanto na ação E nos acontecimentos que são mostrados Enfim Esse Lendas Marvel Esse vídeo de Lendas Marvel Eu gostei bastante Genesville e Senhor Tirateima Peter David dá umas escorregadas Mas essas duas eu acho que elas estão bem interessantes Quero saber de vocês Vocês leram ou não leram? Estão lendo essas Lendas Marvel? Não estão? O que vocês estão gostando? Ou estão odiando tudo? A gente conversa nos comentários Enquanto isso me sigam nas redes sociais Arroba para esse lugar de eu falo sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra no link da Amos Me ajuda bastante a trazer essas coisas Quadrinhos diferentes Quase ninguém está falando Quase ninguém está lendo Provavelmente E aí a gente tem essa Consegue debater um pouco aqui Tem o Fortaleza Quântica O podcast que Ele existe No mundo ideal 70 episódios já foram produzidos Eles são atemporais Então dá para escutar A qualquer momento A qualquer um deles Não está no Spotify A Coreia de qualquer outro Agregador de áudio Mas um dia a gente volta Eu prometo que um dia a gente volta Eu já vou parar de falar Dessa promessa Mas é verdade É isso Então Já enrolei demais A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos